Pessoal, a gente tá acabando de sair da CPI, da fake news. E o que a gente viu lá? A tentativa desesperada do PSL de não deixar avançar qualquer investigação. Os primeiros requerimentos que nós apresentamos, a deputada Luziane Lins, eram pra convocar o Instagram, o Facebook, convocar o Google, pra vir explicar como é que funciona esse sistema todo, e como é que as fake news se propagam. Se tem gente pagando, como é que paga, quem pagou. A gente precisa conhecer essas coisas, com detalhes. Como é que funciona o algoritmo? Você tá vendo ali uma determinada coisa, procura uma receita de bolo, e de repente entra lá um blog da direita querendo fazer sua cabeça. Nós queremos saber a verdade da manipulação das fake news no Brasil. E queremos saber onde que tá a origem disso. Como que foi manipulada as eleições do ano passado. Então, gente, nós vamos vencer o PSL. Nós vamos instalar essa CPI, e vamos investigar a fundo essa questão. Então, gente, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Vamos ver isso.